Devido ao alto número de registros de boletins e ocorrências de furtos de hidrômetros e fios de cobre A Polícia Civil realizou na manhã desta quarta-feira de 26 de julho Uma operação conjunta com a Guarda Civil Municipal para combater esse tipo de crime Cerca de 20 locais de compras e vendas de reciclados foi alvo dessa operação Já que o proprietário que compra esses produtos também responderá por receptação É um trabalho importante em conjunto com a Secretaria de Segurança do município, com a Guarda Municipal Nessa data a gente fiscalizou cerca de 20 locais, sendo que em um deles nós encontramos mais de 220 hidrômetros Certamente furtados aqui da cidade porque eles não poderiam estar aqui Os proprietários, o responsável pelo local inclusive rasparam a numeração Para que a gente não pudesse identificar de cada casa eles foram furtados Um trabalho importante é a participação da prefeitura com relação à fiscalização de posturas Esse local não tem alvará, todo o material vai ser apreendido, encaminhado para o pátio Porque são instrumentos do crime, são maquinários e outros materiais sem procedência, sem nota fiscal E ele vai ter que comprovar a origem para se ele quiser recuperar esse material de volta Nós fiscalizamos 20 locais, apenas um nós encontramos esse tipo de material E na maioria que nós fomos, os proprietários disseram Não, eu não adquiro, eu sei que é crime e a gente sabe e evita Às vezes o pessoal tenta vender aqui, mas aqui a gente não adquire É importante isso porque o empresário que está trabalhando com sucata, tem seu alvará A gente não quer prejudicar ninguém, o Velóris A polícia não está aqui para prejudicar trabalhador E se esse rapaz tem consciência de que não pode, ele acaba contribuindo com a nossa atividade Essa operação hoje, inclusive, tem esse caráter pedagógico A gente mostrou as peças que não podem ser adquiridas As pessoas que trabalham nesses locais visualizaram essas peças Agradeceram por ter conhecimento de que aquilo é ilegal Às vezes elas realmente têm dificuldade de entender o caráter ilegal da aquisição daquele material Então foi uma operação pedagógica que acabou fazendo com que a gente descobrisse Um dos proprietários saiu correndo do local antes da polícia chegando Mas tem um funcionário que participa do crime aqui detido E eu julgo importante, provavelmente, os crimes de furto de hidrômetro vão cair Porque os receptadores não vão mais adquirir esse tipo de material Na verdade já havia bastante demanda com relação aos furtos de hidrômetros Furtos de fios, depredações em próprios e equipamentos públicos E também em propriedades privadas Bastante debatido, inclusive, no Gabinete de Gestão Integrada E demandas essas trazidas, inclusive, pelo prefeito Mário Botion E nós começamos a elaborar planos estratégicos para que a gente pudesse coibir e combater essas ações Dentre elas, deflagrando hoje essa operação encaminhada pela Polícia Civil Que é responsável, que tem a competência da investigação E dentro dos locais monitorados, o local aqui Onde foram encontrados mais de duas centenas desse material de hidrômetro Vários quilos de fios de cobre Que serão todos apreendidos Todos, provavelmente, produtos ilícitos Até porque os hidrômetros já estavam com as suas numerações de identificações raspadas O que leva a crer que seriam mesmo produtos de crime Que foram receptados aqui pelo estabelecimento Para fins de comércio, para fins ilegais E essa operação foi bastante positiva Parabenizando a Polícia Civil pela iniciativa das investigações A toda a Guarda Civil Municipal Em todos os seus grupamentos Que foram significativamente importantes para o sucesso da operação E vamos continuar com essas ações Tentando inibir essas práticas criminosas no nosso município Comandante, se não tem o comprador Não tem o porquê ter o furto e o roubo Sim, aquela pessoa O que a gente verifica Que normalmente a pessoa que pratica esse tipo de furto São aquelas pessoas que estão em situação vulnerável São usuários de droga, dependente químico E para suprir a sua necessidade Suprir a sua necessidade O objetivo de fazer o consumo de drogas Acaba praticando os furtos E como teve esse aumento no índice A gente verificou que a região Que vinha ocorrendo esse tipo de crime E se não tem quem compra Não vai ter quem vende Então a pessoa Acaba vendendo nesse comércio Que é o que dão destino ao esse tipo de material E hoje verificou-se aí Que nesse estabelecimento Ele estava recebendo esses materiais De procedência ilícita Sempre conectando vocês Com as informações da cidade de Limeira Repórter Veloz Para o Rápido No Ar